Um convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho oferece vagas de trabalho a jovens que estão em abrigos ou já deixaram as casas de acolhimento. O acordo foi assinado durante a sessão de abertura do segundo semestre no Conselho Nacional de Justiça. Repórter Carolina Chaves acompanhou e tem as informações. Na abertura dos trabalhos do semestre, o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, prestou contas das atividades realizadas durante o recesso. Ele citou as viagens à China e ao norte do país e também lembrou a abertura no fim de julho da 18ª jornada da Lei Maria da Penha. Barroso também comemorou os resultados da resolução do CNJ sobre execuções fiscais que permite a extinção de processos parados há mais de um ano. Com a nossa resolução sobre execuções fiscais de número 547, exigindo o protesto e permitindo a extinção das execuções até 10 mil reais que estivessem paradas sem movimento útil há mais de um ano, nós já conseguimos extinguir acima de 1 milhão e 700 mil execuções fiscais que atravancavam o judiciário brasileiro. Para o segundo semestre, o ministro destacou os cinco anos do Pacto pela Primeira Infância e a realização do 18º encontro para discutir metas do judiciário. O evento será em dezembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após a abertura, Barroso reconduziu o conselheiro João Paulo Choquer, que assume um segundo mandato por dois anos. O conselheiro reafirmou o compromisso em defesa da democracia e dos direitos humanos e listou algumas causas que considera prioritárias. No primeiro mandato, já fizemos um pouco na condução de importantes políticas públicas do judiciário, como o monitoramento e acompanhamento da pauta indígena, a luta pela equidade racial, o aprimoramento da segurança pública e da segurança institucional dos integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Ainda na sessão de abertura, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho firmaram um acordo para ampliar o programa Novos Caminhos destinado a jovens que estão em abrigos ou que já deixaram as casas de acolhimento. O TST vai reservar 5% das vagas de terceirizados e estagiários para contratar esses jovens. A democracia é um projeto de autogoverno coletivo que a gente deve procurar incluir todas as pessoas que a gente encontra ao longo do caminho, inclusive as que foram, por alguma forma, marginalizadas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, falou que esse projeto tem feito a diferença no estado de Santa Catarina, onde começou, e que, com a ampliação, vai ajudar muitos jovens. O programa já direciona esse adolescente para uma capacitação adequada para um trabalho onde, oportunamente, ele vai poder seguir dali com o emprego. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes, destacou a importância do programa como instrumento para inserir esses jovens no mercado de trabalho. Como é forte a capacidade de sonhar, ministro Barroso, como esses sonhos têm a vocação para se concretizar. Muitas vezes o que precisam é de um apoio, é de um olhar atento, é de alguém que enxergue naquela situação de adversidade o potencial do ser humano.